O CISESMAT fez uma convocação urgente para os filiados no final da tarde desta quarta-feira. A reunião aconteceu no auditório do sindicato e a convocação foi atendida com uma grande presença dos filiados. A presidente do sindicato, Cris Ortega, trouxe mais detalhes sobre a motivação da reunião. A assembleia de hoje é uma assembleia de pauta única, trata-se de um projeto de lei que o município já encaminhou para a Câmara e está para aguardar a votação dos vereadores. Nesse projeto de lei, o município está propondo aplicar para os servidores de Rolim de Moura toda a reforma previdenciária, toda a emenda constitucional 103 de 2019. Ocorre que a situação é a seguinte, em 2019 o município já aumentou a alíquota de contribuição do servidor de 11% para 14% na proposta de não aumentar o tempo de contribuição e não implantar as outras alterações da emenda constitucional. E agora fomos pegos de surpresa com esse projeto de lei lá na Câmara. De um lado nós temos esse projeto de lei que é muito prejudicial para os servidores, de outro lado nós temos a seguinte postura da administração pública. Realização de processos seletivos reiteradas vezes, contrariando o que determina a Constituição, porque a Constituição no artigo 37, inciso 2, diz que a via de acesso ao serviço público deve ser via de regra ou concurso público. O município de Rolim de Moura não realiza concurso para todas as áreas desde 2014, ou seja, são oito anos aí em que o município vem insistindo em processos seletivos reiterados, os portariados todos, como sempre. A questão, o município agora nessa gestão inovou, entre aspas, com um projeto de lei que até então não tinha no município, que contrata médicos terceirizados, é o chamado pessoa jurídica, paga aí cerca 11 a 12 mil reais a mais, pela mesma carga horária que paga para um médico concursado, e não recolhe para o Instituto de Previdência. Nós temos a questão dos agentes comunitários aqui, que é uma demanda antiga dos agentes serem efetivados, assim como já é em Cacoal, em Nova Brasilândia, em Alto Alegre, em Parecinhas, Alta Floresta, esses mais de 100 agentes comunitários poderiam estar contribuindo para o Instituto de Previdência, e o prefeito aqui, nós já conversamos sobre isso, ele se recusou, ele disse que não tem interesse em efetivar os agentes comunitários, alegou os motivos dele lá, e assim, uma série de situações. As terceirizações da gestão anterior foram todas mantidas agora, comenta-se aí de bastidor um projeto de terceirização que passaria dos 20 milhões, e o projeto de lei que está lá na Câmara alega o quê? A preocupação com o déficit previdenciário. A gente entende que se o município tivesse preocupação de fato com o déficit previdenciário do Instituto de Previdência, a primeira ação seria realizar concurso, antes de tentar impor esse projeto de lei, que é prejudicial para os servidores. Nesse sentido, nós procuramos o prefeito Aldo, ele não aceitou conversar, então nós trouxemos a situação para a Assembleia, para expor tudo o que está acontecendo para os servidores, inclusive o número de pessoas com contratação, com vínculo precário, como a gente costuma chamar, ultrapassa 550, nós estamos ali na média de 550, como é possível apurar no portal transparência entre portariados, terceirizados, médico, pessoa jurídica, enfim. E esses mais de 500 trabalhadores recebem pelo município, mas não contribuem um centavo para o nosso rolo em breve. Você está entendendo? Então o que a gente pediu para ele? Que primeiro ele fizesse o dever de casa, que seria o quê? Realizar concurso público. Aí o município vem aí, usando como justificativa, para não dizer desculpa, a questão do concurso está sob júdice, isso sai da área dos servidores e passa também para toda a sociedade, porque a sociedade está pedindo uma resposta em relação a essas inscrições que foram pagas para esse concurso que estava judicializado. A gente entende que pelo princípio da autotela o município já poderia ter chamado para si essa responsabilidade e ter iniciado um novo certame de concurso público, ou seja, nós estamos aí no município em uma zona de conforto, o déficit previdenciário do Instituto do Rolimprev dobrando de ano a ano, e em vez de tomar as outras medidas, o município está optando por o quê? Mandar esse projeto de lei que já está lá na Câmara, que é muito prejudicial para os servidores. Quais as medidas que vocês vão tomar depois dessa reunião extraordinária? Nós vamos fazer o encaminhamento, quais as medidas após a apresentação aqui do jurídico nosso, mas nós estamos satisfeitos porque os servidores aderiram ao chamamento, casa cheia, e tudo indica que essa situação de empurrar esse projeto de lei sem antes realizar um concurso público, eu até frisei em conversa com o prefeito na semana atrasada, que ele está na metade do mandato e não ofereceu uma resposta em relação a esse concurso público que estava sob júdice. Então, é uma situação que a gente não pode admitir, por quê? Porque o município não fez a parte dele, que é o concurso público. Vem aí reiteradas vezes nessas situações que eu já elenquei. Então, a gente pede o quê? Que primeiro o município faça a parte que cabe, que é realizar concurso público conforme termina a Constituição, para depois, um projeto de lei tão prejudicial desse, ser de fato encaminhado à Câmara novamente. Nós temos aí, segundo dados apresentados por relatórios do Instituto, que o Instituto possui cerca de 144 milhões, salvo engano, de capital investido nos fundos, e nós temos aí um déficit previdenciário, que é apontado pelo Instituto, que vem dobrando ano a ano. No ano atrasado eram 20 e poucos milhões, ano passado eram 40 e poucos milhões, e esse ano, conforme apresentado aqui, os dados do próprio Instituto, é de mais de 86 milhões o déficit previdenciário. Então, nós estamos aí, né, numa perspectiva de que nos próximos anos comece a faltar recurso para bancar aposentadoria. Mas por quê? Porque não entram novos contribuintes, porque o município insiste em se recusar em realizar concurso público.